Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém Que não me dissesse nada, não perguntasse nada também Que me oferecesse um colo, um ombro Onde eu desaguazo todo desengano Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, no meu interior Pra entender por que se agridem Se encurram pro abismo Se debatem, se combatem Sem saber, meu amor Deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui Pode sair Meu amor Deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui Pode sair E adeus Meus olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir Tentando ouvir o som Do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou De um jeito tão aflito Que eu queria poder te dizer Sem palavras Eu queria poder te cantar Sem canções Eu queria viver morrendo em sua teia Teu sangue correndo em minha veia Teu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou o presidiário cumprindo sentença Sou o velho diário perdido na areia Esperando que você me amou Esperando que você me leia Sou o presidiário cumprindo sentença Sou o presidiário cumprindo sentença Meus olhos te viram triste Meus olhos te viram triste Olhando pro infinito Eu sou o presidiário cumprindo sentença Eu sou o presidiário cumprindo sentença Obrigado.